Música Pessoal, hoje as atividades vão ser todas na água. Daqui a pouco o pessoal começa a sair, a gente vai sair navegando. Esse grupo de mulheres vai ter oportunidade de conhecer um pedacinho, um pouquinho da fauna e da flora aqui do Pantanal. Vamos sair, vamos ver se a gente acha um pouco de bicho para o pessoal poder olhar. Vocês vão ver também que elas vão ter oportunidade de tomar um banho de rio no Pantanal. É isso mesmo, aqui dá para você nadar, você brincar na água com segurança. É um negócio muito bacana. E aí, na hora do almoço, o cruzeiro do Pantanal preparou uma surpresa para esse grupo de mulheres. Vamos sair, vamos acompanhar. Vocês vão ver que vale muito a pena você vir conhecer um outro lado do Pantanal. E aí, vamos lá. 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 Ó pessoal, depois desse tanto de atividade, ver bicho, entrar na água, a gente agora vai encostar aqui. Elas vão ter a oportunidade de saborear um churrasco feito no meio do Pantanal. Isso aqui é uma oportunidade para poucos, então, mais uma vez eu convido você, vem conhecer o Cruzeiro do Pantanal. Esse é mais um produto da Joyce Tour. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Ó gente, depois de um dia todo de atividade no Rio. Almoçamos, vocês viram que almoçamos, vocês viram que almoço maravilhoso, feito na barranca. Voltamos para o barco, já demos uma descansada. Estamos aqui no final da tarde. Essa vai ser a última atividade na água aqui do Cruzeiro do Pantanal. Nós já estamos quase chegando no final desse Cruzeiro. O pessoal está começando a sair. E aí, a gente vai entrar numa baía, diz que tem um ninhal ali de Tuiuiu. A gente vai dar uma olhada nesse ninhal. Mas, eles não sabem, a Joyce preparou uma surpresa para poder finalizar. E é isso que a gente vai mostrar a partir de agora. Vamos acompanhar o pessoal e vamos acabar de curtir aí o Cruzeiro do Pantanal. A gente vai entrar no final 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 do Pantanal. Boa noite. 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 Boa noite.